É tempo de buscar a Deus na igreja, é tempo de buscar a Deus no secreto, você precisa se relacionar com Deus, não é, sabe aquela coisa ali só do raso, só da cobertura, ninguém come só cobertura, a gente gosta de comer um bolo por completo, a gente gosta de, sabe, de comer, principalmente quando ele é recheado, que ele tem, sabe, coisas maravilhosas ali por dentro, é um chocolate, é uma fruta, a gente quer saborear tudo, mas quando fala de Deus, a gente quer ficar na cobertura e a gente precisa se aprofundar, a gente precisa se relacionar, 2024 ele vem exatamente pra você deixar de ficar só arrudeando a promessa, só arrudeando do lado de fora, ele tá te chamando pra dentro, ele tá te chamando pra intimidade, pra relacionamento, ele quer completar aquilo que ele já até começou na tua vida, mas você tá aí, né, marcando o passo e precisa tomar atitudes.